Peppa, oferecimento do Alasumecidas Huggies. Doc, oferecimento do Mundo Friskies. Peppa, oferecimento Discovery Kids Play. Július, Július, aqui ele o Descobre Kids. Július, Július, oferecimento de Nova Ofensa. Doc, oferecimento do Pila Kids. A brincadeira que é gostoso. Július, Július, aqui no Descobre Kids. Július, oferecimento do Pila Kids. Essa é a Bebeza, desistir. O show da Nuna, aqui no Descobre Kids. O show da Nuna, oferecimento Italaki, na casa tem muito fofos aqui no Descobre Kids. Muito fofos, oferecimento Pilaquim, Pilaquim Július. O show da Nuna, aqui no Descobre Kids. Super guai, oferecimento Amoeba. Olá, da brincadeira, aqui no Descobre Kids. Olá, da brincadeira, oferecimento de Whisky Kids. Doc, oferecimento do Descobre Kids Play. Toma-se, seus amigos, oferecimento. Isso aqui é o aniversário. Meu amigo, usou aquilo, Descobre Kids. Meu amigo, usou. Oferecimento da Nuna, não vale a ler. Não vale a ler. Dino, cruz, aqui no Descobre Kids. Dino, cruz, oferecimento de Correjimus Léxica. Doc, Aguilo, Descobre Kids. Cozinhamatica. Outver Steve, o mundo Pilaquim. Pilaquim. Caio, aqui no Desculpa, é o Iguides Caio, o que é que é que eu te...